Fala aí família, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Faz É Que Não Paga Que nosso pai eterno te abençoe trazendo muita paz sobre a sua vida Eu falei pra você que aqui é canal de vencedor, então venha fazer parte dessa família E eu vou falar hoje sobre porcelanato líquido da masa Gente, porcelanato líquido é muito mais do que você fazer um piso É muito mais do que você fazer uma mesa, uma bancada Porcelanato líquido é você entender que dá pra você Deixar sua casa linda ganhando dinheiro, fazendo lindos trabalhos artesanais E eu vou te falar porquê Você tá vendo isso aqui? É uma tábua de carne com porcelanato líquido Vocês vão ver no vídeo, né? Imitando o mar Aqui estava quebrado, nós conseguimos restaurar Vocês tem noção quanto que custa uma tábua dessa de porcelanato líquido? É muito caro, você chega a ter um lucro de 200 a 300% Você tá vendo isso aqui? É uma bolacha de madeira feita com foto da minha esposa Onde é aniversário dela Gente, vocês tem noção do que é isso? É a possibilidade E agora, página, vocês estão vendo isso aqui? Uma pedra, a gente tá terminando ela, ó Uma bolacha de pedra Aonde a gente tá fazendo um acabamento com preto E agora a gente vai aplicar uma camada em cima de resina E fizemos também a colagem dela Tá colado, ó Olha aqui atrás Com porcelanato líquido Vocês entendendo porque eu sou fã dessa empresa? É muito mais do que parceria Isso aqui é a possibilidade de você ganhar dinheiro Você pode colocar uma foto da família aqui Aplicar somente porcelanato líquido É incolor, tá vendo? Aqui nós usamos pra comer a carne E aqui pra você pendurar Na sua churrasqueira aí com a foto da família É dica muito top É, eu nunca tive curso de porcelanato líquido Eu nunca tinha usado E a Masa me deu a facilidade De trabalhar com esse produto Então quero te conhecer Quero te convidar A conhecer o maior portfólio de tinta do Brasil E também te convidar Nos ajuda Se inscreve no canal Ativa o sininho É muita dica top pra você Venha com a gente Acredita no que eu tô te falando Você vai conseguir ganhar dinheiro Fazer lindos artesanatos Fazer uma mesa linda Aqui nós fizemos uma mesa de porcelanato líquido Masa, olha aqui, ó Nós que fizemos A gente faz live ao vivo A gente dá curso de graça Venha fazer parte disso, tá? Acompanhe o vídeozinho até o final Parabéns à Masa Mais uma vez Inovando Trazendo pra gente conteúdo E sabe o que é o bom da Masa? Não é somente a qualidade É o preço Então hoje A Masa tá em todo o Brasil Em Maricá Nós demos sorte Que tem uma loja repleta de produtos da Masa Então, gente Agora é o sucesso Você pintou Decorador Aplicador de resina epóxi Porcelanato líquido É muita coisa boa, tá? Vai pro vídeo Tamo junto Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.